Baby, you should take your soul Eu penso que você quiser fazer de novo Faga-se daqui, pé no chão do chão Pode ser que não, mano, pode ser que não Uma marrom de fita, essa rua de vacilão Olha onde tem bola, tá passando de carro Olha onde eu, tá fazendo a sua mão Olha onde eu tejo que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu comprei você Nessa visão, olha o que eu te falei No mundo do prédio, eu sou menino, né? Menino, né? Que eu sou Agora nós levanta, tá? É, eu sou mais cara Menino, né? Vinícius, juro Essa dupla no ataque nunca passa Camisa, dez de fã Não tem mais um índio Vários viram o sufô Pode tentar apagar minha luz Que ela brilha de novo Ela brilharão de fé Hoje tem tudo que quer Viajando pelo mundo inteiro Seja o que tu quer Pode ser que não, pode ser que não Uma marrom de fita, essa rua de vacilão Olha onde tem bola, tá passando de carro Uma marrom de fita, essa rua de vacilão Olha onde eu, tá fazendo a sua mão Olha onde eu tejo que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu...